Rapaz, mas a gente não pode nem parar pra almoçar Que esse negócio do giro de Itália Desnegoça os negócios tudo O cara ganhou, aí foi desclassificado Ganhou outro Que bagunça, gente Bom, então tivemos hoje a terceira etapa do giro de Itália Que ficou uma etapa morna durante muito tempo Mas teve um final bastante caótico e confuso Por conta de quedas, sprints irregulares Ao que chegou a decisão a organização do giro de Itália E tivemos aí uma mudança na classificação da etapa Bom, mas vamos lá, começando do começo Essa foi a terceira mais longa etapa desse ano Do giro de Itália Com 220 quilômetros Somente uma subida de categoria 4 Que ficava no quilômetro 182 Era uma etapa entre 20 e Orbetello Etapa muito longa Somente um ciclista criou coragem de sair na fuga A minha impressão do porquê que outros ciclistas Não se animaram tanto de sair na fuga É que além de ser uma etapa muito longa e bastante plana Ou seja, as chances de uma fuga vingar são bastante reduzidas E a etapa de amanhã vai ser a segunda etapa mais longa do giro desse ano Vai ser uma etapa de 235 quilômetros Entre Orbetello e Frascati Como eu falei, 235 quilômetros E tem uma subida categorizada só mais no começo da etapa Só que não é uma etapa com uma altimetria muito simples Ela tem várias subidinhas Você vê que tem alguns quebra-pernas no meio do caminho Apesar de não ter nenhuma subida longa E o final dela é em subida Você vê que o sprint é subindo Então vai ser uma etapa muito dura Então não sei, estou só aqui supondo Se este foi o motivo pelo qual os ciclistas não animaram de ir na fuga Mas enfim, foi só um ciclista na fuga hoje Que foi o ciclista japonês Shohatsuyama Da Nippo Vini Fantini Ele logo no início da etapa Ele escapou sozinho Em 15 quilômetros ele abriu 2 minutos de vantagem E foi ganhando vantagem com o tempo Chegando até perto de 7 minutos do pelotão Isso faltando aí 130 quilômetros para o final Abriu uma boa vantagem Mas aquilo, como era um ciclista sozinho E um pelotão inteiro numa etapa plana O pelotão deixou abrir mesmo E deixou para buscar no final Tanto que a vantagem começou a cair muito rápido Em muito pouco tempo É muito rápido em pouco tempo, né? Pleonasmo da porra A transmissão começou faltando um pouquinho menos de 100 quilômetros por final E a vantagem já tinha caído 3 minutos Já estava ali por volta de 4 minutos Na hora que começou a transmissão na TV Aí o pelotão deu uma acelerada e rapidinho a fuga foi neutralizada Com cerca de 70 quilômetros para o final Já não existia mais fuga O pelotão ficou compacto Geralmente isso não é o que o pelotão quer Porque existem chances de acontecerem mais coisas A fuga, de certa forma, eu sempre falo isso aqui Ela é um controlador Do ritmo das coisas Tem um cara lá na frente Ou um grupo de pessoas lá na frente O pelotão fica controlando aquela distância Mas a coisa fica um pouco mais previsível Quando você não tem fuga Muitas vezes alguém tenta uma fuga O pelotão tenta partir alguma coisa Como até aconteceu Logo depois da neutralização Teve um momento de vento cruzado Mas era um vento cruzado meio a favor Aí a track tentou dar uma acelerada Para ver se picotava o pelotão Mas não conseguiu picotar o pelotão E o pelotão ficou meio quieto Mas se o vento cruzado Tivesse mais contra do que a favor Aí podia ser que isso acontecesse Você tivesse uma picotada de pelotão ali Aí às vezes algum dos favoritos fica para trás Enfim, é sempre tenso isso E quando você tem uma fuga Essas coisas tendem a acontecer menos Você não tem ataques tardios Os ataques tardios são sempre mais perigosos Porque às vezes o cara está mais descansado Então ele consegue às vezes superar o pelotão O ataque, a fuga de início de etapa Está todo mundo desgastado Então ninguém ali tem tanta força assim Para superar o pelotão As coisas ficam mais controladas Bom, então voltando aqui Fuga neutralizada Aí depois ficou aquela morgação Assim, esses 70km para o final Teve essa tentativa da track Ninguém fez mais nada Ficou todo mundo ali meio Ah, tá, um, olha, pô, outro, olha, pô As pistas eram largas Então as equipes ficaram meio que emparelhadas Assim, várias equipes na ponta Mantendo o ritmo Então ficou aquela coisa bastante controlada Mesmo Até os 10km finais Que como era uma etapa plana Lógico, teria a aceleração De embalada para os sprinters Mesma configuração Várias equipes na ponta Principalmente as equipes dos sprinters Os principais sprinters Que você tem nessa prova agora Você tem o Ackermann Sendo colocado como um dos favoritos Principalmente pelo fato De ele ter vencido A etapa de ontem Aí você tem o Arnold Emer O Elia Viviani O Caleb Ivan E mais alguém Que eu estou esquecendo aqui Você, ah, lógico O Fernando Gaviria Então você tem esses 5 principais Sprinters aí Bom, então O final foi bastante tenso Por quê? Faltando 5km para o final Ah, primeiro um detalhe interessante Faltando 10km para o final O carapaz ciclista Da Movistar Ele teve um problema mecânico Ele ficou pra trás E muitos atletas da Movistar Ficaram pra trás Isso geralmente não acontece Quando é simplesmente Um gregário Que teve problema mecânico O gregário é o cara Que está lá pra trabalhar Pro capitão da equipe Como várias pessoas voltaram Até o pessoal da transmissão Fez um comentário Que faz sentido Que é que O Landa Que é o capitão Da Movistar Para o giro Não é Nossa senhora Aquele cara Espetacular Talento e tal Ele é um bom ciclista Um excelente ciclista Lógico, ninguém é bobo ali Mas ele também Não é aquele cara Que dá pra botar A equipe inteira Confiando plenamente nele Como um Chris Froome Um Nibali Um sei lá Vamos ver Se isso vai acontecer Se não é um plano B Da Movistar Achando que o Landa Vai mais uma vez Não atender As expectativas Então Faltando 5km Teve um tombo Era uma curva Estreita Engraçado As pistas eram Basicamente todas Bastante largas Ela dava uma afunilada E virava de 90 graus Pra esquerda Nessa afunilada Teve um tombo Deu uma bagunçada Cortou um pedaço Do pelotão Ficou um pelotão Menor na ponta Deu uma quebrada No pelotão Aí ficou aquela dúvida Se o Angel Lopes Tinha ficado pra trás Ou não Mas acabou que terminou Os favoritos aqui Basicamente Juntos E aí a confusão Ficou mais pra frente Um pouco Faltando 500m Pra linha de chegada Tinha uma Chiquene Sabe Chiquene de Fórmula 1 Que é um S Assim bem apertado mesmo Parecia aquele de Mônaco E aí os ciclistas Vieram muito rápido O pelotão Tava muito rápido 500 500m pra chegar Os caras tão andando A 60m por hora E aí tinha essa curvinha Esprimida Que deu uma bagunçada No pelotão O Ackerman E o Viviane Conseguiram passar Muito bem colocados Eu achei Que o Ackerman Apesar dele ainda Ter o embalador Na frente dele Ele decidiu Sair um pouco antes Ele sprintou antes Eu vou deixar aqui Depois o link É difícil Nessas grandes vozes Ficar usando Imagens de vídeo Por conta de direitos Autorais Mas vou deixar aqui Embaixo o link Para o vídeo Do sprint Que vocês conseguem Ver direitinho lá Aí o Ackerman Eu achei que ele saiu Um pouco cedo E ele acabou Trabalhando como Embalador do Viviane O problema O problema é que o Viviane Na hora que ele foi Sair para o sprint Ele saiu E deu uma fechada Bem forte No ciclista da Trek Que era O Mateu Moschetti Da Trek Segafredo Essa fechada O ciclista da Trek Teve que parar De pedalar O Viviane Foi Venceu a etapa O Gaviria Tinha ficado em segundo Até cumprimentou Ele Tá Pô Parabéns Mas a organização Da prova Entendeu que aquele Sprint do Viviane Tinha sido irregular Por conta da mudança De trajetória Que uma mudança De trajetória Não é permitida Você tem que manter Uma linha reta Aí o cara Deu essa desviada Atrapalhou o sprint Do cara da Trek Não que ele fosse Ser capaz de vencer E tal Mas de acordo com a regra Realmente ele saiu E deu essa Vacilada aí Quando eu saí Para o almoço O Viviane Tinha vencido a etapa Aí eu voltei Do almoço O cara não tinha vencido a etapa Saiu aqui no Cycling News Dizendo que ele foi Desclassificado da etapa Continua na prova De qualquer jeito Por conta Desse sprint irregular A vitória Ficou com o Gaviria E o O resultado do Viviane Não contou Na classificação Geral Seguimos com O Primos Roglic Na primeira colocação Simon Simon Yates Em segundo Vitianos O Libre Em terceiro Miguel Angel Lopes Em quarto E o Tom Dumoulin Em quinto Então seguimos Na classificação Geral E a mesma coisa Tivemos aí realmente Só essa mudança Na etapa Não sei o que vocês acham Não sei o que vocês acham disso Não sei se deem uma assistida Lá no vídeo Do sprint final E vejam o que vocês acharam Se mereceu Aquela desclassificação Se não mereceu O que vocês acham Dessa história toda Beleza? Mas tá aqui O resumo Dessa etapa do giro Espero que vocês tenham gostado Like no vídeo Inscreva no canal Passada na nossa loja Passada no Patreon também E é isso pessoal Valeu demais Abraço E amanhã tem mais giro Falou E amanhã tem mais giro